Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula da apostila 1, atividade 3, estrelas e constelações. E ela está na página 11. O que é uma estrela? Então, vamos pensar no Sol. O Sol é a nossa estrela mais próxima, né, do nosso sistema solar. Então, as estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas emitem luz. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares. Mas, graças à gravidade, pode se manter viva sem explodir. Então, são constantes reações sempre acontecendo no seu interior. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas, tá? Então, o Sol é a nossa estrela mais próxima, né, no nosso sistema solar. Mas, na nossa galáxia, na nossa Via Láctea, existem bilhões de estrelas. Como nascem as estrelas, né? Então, nós falamos de nebulosas, que são nuvens formadas de poeira e gás. Elas vão se contrair e vão formar uma esfera. Ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece a milhões de graus. Num processo, tá? Violento que pode levar milhões de anos. Assim, é formada uma protoestrela, e somente após atingir uma temperatura altíssima, começam as reações nucleares, dos quais vai resultar as estrelas. Tamanho. Então, pra gente ter uma noção da dimensão das estrelas, né? O Sol é uma estrela bem pequena. No entanto, ela tem um milhão e meio de quilômetros, né, de diâmetro. Então, equivale o quê? A um milhão de planetas Terra, né? Então, nós vamos ter o Sol como uma estrela bem pequena, mas ela, em relação ao nosso planeta, né, ele é muito grande. As cores das estrelas. A gente vê que tem estrelas vermelhas, amarelas, brancas e azuis, né? E elas emitem luzes de cores diferentes de acordo com a sua temperatura. As vermelhas, elas têm 3 mil graus Celsius. Enquanto, tá? Que as estrelas azuis, elas podem chegar a cerca de 40 mil graus Celsius. Então, uma temperatura bem alta. Constelação. O que é constelações? Constelações são um conjunto de estrelas que, embora apareçam próximas ao Eunu, estão extremamente distantes no espaço celeste. Então, vamos ver aqui dois exemplos de constelação. A primeira é a Cruzeiro do Sul, que ela é vista, né, no Hemisfério Sul, aqui no Brasil. Então, a gente vê que ela é formada, né, Cruzeiro do Sul, é uma estrela, né, uma cruz deitada, que ela é formada por quatro estrelas. Vejam que tem cores diferentes. E tem a Epsilon, que ela fica bem aqui no meio, e ela é chamada de intrometida. E daí, bem próxima, a gente vai ter duas outras estrelas, que é a Beta Centauro e a Alfa Centauro, para a gente poder localizar no céu. Mas, o que é constelação? Constelações, então, é um conjunto de estrelas. No próximo, a gente vai ver uma constelação que é chamada Ursa Maior e Ursa Menor, que elas só podem ser vistas no Hemisfério Norte. Então, a gente não chega a ver aqui elas. Então, a Ursa Menor aqui, vejam quantas estrelas ela forma, né, essa constelação. E a Ursa Maior aqui, né, formada por outro conjunto de estrelas. Bom, Estrela Cadente, né, que é uma Estrela Cadente? Estrela Cadente é o nome popular, como é conhecido o meteoro. Então, a Estrela Cadente não é uma estrela que caiu do céu, é um meteoro que vai entrar aqui na Terra. E conforme ela vai entrando na nossa atmosfera, né, ela vai em uma velocidade muito grande, ela vai se desintegrando, né, e ela vai dando efeito luminoso. Então, na realidade, ela não é uma estrela que cai, e sim um meteoro entrando na nossa atmosfera. Então, a Estrela Cadente é o nome popular, como é conhecido o meteoro. A Estrela Cadente resulta do lançamento de uma partícula sólida que se evapora. O resultado é um efeito luminoso. Quando visualizamos um rastro luminoso do céu, durante a noite, podemos estar diante do fenômeno da Estrela Cadente. As Estrelas Cadentes são formadas por fragmentos advindos do espaço interplanetário que se aquecem no momento em que atinge a nossa atmosfera. Bom, agora a gente vai para o Vamos Praticar, que está no finalzinho aí da página. Na pergunta número 1, é só completar. Então, o sistema estelar no qual se situam o Sol, os planetas e bilhões de estrelas, chama-se, né, como chama esse sistema? A ciência que estuda os astros e os fenômenos relacionados a eles. A galáxia onde está o nosso sistema solar. Os meteoros também são conhecidos por... E o que são constelações. Então, é só vocês procurarem aí, nessa nossa apostila, e responder. Até mais! Beijos!